E aí Gente, finalmente a Pro Meu Fico Louco Tá sendo realizada Os ganhadores da Pro Meu Fico Louco Que rolou lá no meu Instagram, pra quem não me segue perdeu Vão ter um encontrinho comigo hoje Vamos conhecê-los, três pessoazinhas Aí ó Daniel, beleza? Tudo bom? Travou Travou Tudo bem? Ai meu Deus, dá um beijo aqui Dá um abraço Levanta aqui, vem cá Daniel, você viu da onde? Recife Recife Fala Recife 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 Eu aceitinho, eu aceitinho Equipadão Senta aqui comigo, ó Vem cá E você, Luma? Da onde que você é aqui em São Paulo? É de Guararema Guararema? Guararema Quanto tempo daqui? Não sei Você é tão linda Você já é quantas horas de voo? Três? Quatro horas Quatro horas de voo Veio que horas? Meio de quarenta Meio de quarenta E volta hoje mesmo Que horas? Mais sete e meia É, bate e volta Mas valeu a pena, bate e volta Curtiu o filme? Gostou? Levou a mãe? Sua mãe gostou? A mãe gostou, será? Gostou do filme? É? Viu lá em Recife mesmo? Na pré? Na doze? Aí sim Prazer, pô Dá um recadinho aqui pra galera Oxi Oxi, aí ó Eu peguei o Oxi de vocês Viajei tanto Eu falo Oxi Oxi Vocês falam muito lá Oxi Do Instagram Para a vida real Atrasada Atrasada Ela tá pior que eu Ela chegou Três horas depois Não, tô brincando É exagerada Quinze minutos de atraso? Não Duas horinhas Tamo aqui há duas horas já Não, um pouco Vamos ver aí Vamos mostrar aqui o que ela trouxe Ela chegou atrasada Mas trouxe um agrado Um mega agrado São todas as mensagens Do grupo que ela participa Que é o grupo Aqui é a abelha rainha Cadê a abelha rainha? Aqui Cadê? A Bruna A Bruna é a dona? É a abelha rainha É a dona do grupo? É Bruna Beletti Cris, admiro o mundo Espero que você continue Sendo essa pessoa maravilhosa Que horas são os 8? Beijo pra você Beijo pra trupa É muito vocês E aqui tem outro Peraí Vamos fazer aí E aí? Meus loucões Você que fez arte? Não Achei que na câmera Você ia mentir? Não, pode mentir Fala Eu que fiz Você que fez Tem que valorizar Muito trabalho Isso, valoriza Olha lá Isso, você vai gostar Olha lá O olhinho brilhou Deu uma brilhadinha Olha lá Isso aqui é nosso também Olha lá Dá um amor de gênis aqui Que se eu quero ver É o paraíso Olha lá Tá quente? Bom Bom? Salá Batatona Eu não quero Não quer? Não quero Perdeu a fome Perdi Por que você perdeu a fome? Não sei Ficou nervosa? Piquei Piquei Oh meu Deus Vou adotar ela Vamos ver Fazer degustação Essa aqui tá boa também Gosto mesmo Não gosto não? Por que você não gosta? Batata ou queijo? Queijo Logo queijo? Nenhum queijo Você é a primeira pessoa que eu vejo Vamos no lojo de queijo Momento de nos apaixonarmos E apaixonar todos esses loucões E loucantes aqui Vai cantar Preparado? Oxi cantar Oxi Você não canta? Não Então vamos passar pra ela aqui Ela canta Vamos ver Manda Vou caçar mais um milhão De vagalunos por aí Pra te ver sorrir Eu posso correr o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Meu Deus Aprovada? Aprovou Agora é o momento de fofura Eu vou roubar ela pra mim Vou te adotar Vou adotar eles três Isso aqui é pegar onde? Isso aqui é pegar hein safado Acabei de abrir meu Twitter Olha o que eu acho aqui O que que você viu? Da hora Entendi a sua brincadeirinha Você entendeu a brincadeirinha? Entendi Em dois anos você Olha lá Você mudou né parça? Olha meu rosto fininho mano Dá um zoe Mas esse aqui é o ângulo da foto mano É o ângulo da foto? É agora você tá me pegando de baixo aqui Isso aí vai parecer que eu sou gordo agora O cara tá magro Tá magro hein parça Nunca te vi tão magro Aí agora aqui fica Sai mano Tira essa coisa da minha cara O que que você quer cara? Eu nunca te vi tão magro Moleque trouxa mano Tira essa desgraça Graça Você tá magro Ô parça O que foi? Você é magrão É engraçadão Sai mano Tira esse negócio daqui Ô parça Você tá magro Não só ligue a câmera Pra fechar o dele Vai rapidinho hoje Falar as datas Ah as datas do show Que você vai fazer De striptease O show de striptease O show de striptease Olha lá Pelo Brasil todo Vou tirar esse mic aqui Mostrar pra vocês Tudo que tá debaixo dele Em breve Da cidade do Rafa Gente a gente vai estrear Eu fico louco nos palcos Novo espetáculo do Eu fico louco Começou ano passado Mas agora todo modificado Muito diferente Muito muito diferente mesmo Tá bem legal Tá bem legal Tá foda Tá foda A gente tá fazendo os ensaios Há um tempão já Mas essa semana Ele tava viajando Lá pros Estados Unidos Diz que meteu louco Esvaziou Com todas as americanas lá Falou Ele falou Agora que eu terminei Eu vou esvaziar Coitado Eu tava comendo Comida só mano Comendo o que? Comida Comida Eu sou um cara A gente Coxinha Sobrecoxa né Não tem coxinha lá Não tem hambúrguer Só cochona né Parça Só cochão Cochão malhado Morrendo Sai mano Vou olhar pra tu lado E gente A gente vai estrear A peça O espetáculo Agora com participação Especial de Rafa Moreira Tá sensacional O texto tá muito divertido Tá muito legal Você tá trabalhando Com o roteirista Muito divertido Todo o texto Foi trabalhado comigo Com ele A gente montou Um negócio do caralho É uma coisa que mostra A realidade mesmo Nossa Tipo Não é um roteiro Não é né Não é É Christian um personagem É Christian Christian Rafa Rafa Mas dentro de um contexto E só indo no teatro Pra saber Então Estreamos agora Dia 11 De Fevereiro Em Campinas Duas sessões Talvez tenha lugar Pra sessão das 5 Ainda se não tiver Talvez abra uma terceira Domingo tem Americana Quase lotada Então corre Americana é do lado de Campinas Quem não conseguir Campinas Tem como ir Americana E vamos falar as outras aqui Parça Eu não sei Pega aí as datas Sai Desgraça A câmera na cara 18 de Fevereiro Salto São Paulo Interior Quem não conhece Salto É só colocar no Google 19 de Fevereiro Ribeirão Preto Galera de Ribeirão A gente fez o primeiro lançamento Do livro aí Foi bem bacana Toda cidade tem história Eu quero ver geral colando lá Aí dia 11 de Março Caxias do Sul Dia 12 de Março Porto Alegre Que saudade A gente tava de Porto Alegre Fazia tempo que a gente não ia pra lá 18 de Março Ipatinga 19 de Março Vitória Dia 26 de Março Grande estreia Em São Paulo Da peça Vai ser no Tom Brasil Tom Brasil Então essa Tom Brasil é grande Essa é uma das mais importantes Então eu quero ver todo mundo Lotando em peso lá Eu faço uma propaganda boa Você é bom parço Pode divulgar Você nesse livro aqui é melhor Sai mano Tá com fome mano? Sai caramba Dia 8 de Abril Belém Dia 9 de Abril Manaus Dia 29 de Abril Brasília E dia 30 também tem Brasília Dois dias em Brasília Porque Brasília é aquela loucura Brasília é Pelo amor de Deus Você sabe que Brasília Nunca me tem brincadeira Horário de Brasília Galera 8 e 7 Dia 27 de Maio Goiânia E dia 28 de Maio Também tem Goiânia São dois dias em Goiânia Também em Goiânia Tem muita menina bonita Muita mulher bonita Então eu quero ver todos vocês Lá no teatro Tá falando que nas outras não tem É isso parça É isso que você tá falando Tem bastante também Todas as outras cidades tem Mas Goiânia é bem legal Goiânia é loucura mesmo Sabe o que tem em Goiânia? Tem o Vila Mix Noi vai lá no Vila Mix Meteu o louco Bom gente Essas são as datas Tem mais datas fechadas aqui Quase fixas São todas que estão confirmadas A gente falou E as que vão confirmar A gente vai falar ainda E é isso Esse foi um Daily Vlog Agenda Um Daily Vlog Pra mostrar que o Rafa Chegou em São Paulo Para estar comigo Nessas primeiras Apresentations Eu estou bem ansioso Hein cara Eu vou confessar pra você Que eu estou Desgraça Coloca sai mano Você tá ansioso ou não parça? Não mano Eu tô ansioso parça Dia 11 começaremos Essa turninha muito louca Com todos vocês aí Um beijo Rafa tá no fuso horário E eu só tô sugado mesmo Cansado Nós vai dormir juntinho Aqui na cama Assim Puta aqui ó Ô louca Deu encochadinha Eu senti uma guzinha aqui Eu dei encochadinha mesmo mano Ah você veio com a bunda? Beleza Falou gente Um beijo É nóis Até dia 11 Campinas É nóis E falou Tchau Caraca É lógico O Diego sabe o que filtra Afinal o Diego tem 30 anos Sabe o que o Diego tem 30 anos? O Diego tá velho Caramba Tá velho Diego te amo né Trintão hein Tchau 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 Tchau